Nós somos responsáveis aqui por programas de acesso e permanência, tais como o FIES, o ProUni, o Bolsa de Permanência, o Penais. Também somos responsáveis por toda a residência médica no país. Temos uma gestão muito próxima, a EBSER, no que diz respeito à melhor gestão dos hospitais universitários. Assim como também somos responsáveis pelas universidades federais do país. Uma forma de trazer recursos adicionais, com caráter privado, em complemento ao recurso público e que a gente quer ter o melhor retorno possível. Lançamos a ID estudantil, também o diploma digital. Nenhum país se desenvolveu, isso é uma educação de qualidade, nós temos tudo para isso, temos um capital humano necessário. E agora destacar as ações positivas para que a gente consiga triunfar e se tornar um país desenvolvido. 2020 a gente espera, no que diz respeito especialmente ao FIES, poder renegociar dívidas, reduzindo a taxa de inadimplência. E o futuro se, acima de tudo, também atrair investidores estrangeiros, temos várias oportunidades. Assim como também angariar recursos para desenvolver projetos na área de iniciação científica e também de empreendedorismo, como as empresas juniores, por exemplo. Deslocamos mais 125 milhões para que pudessem ser investido tanto na conclusão de obras como em usinas fotovoltaicas. O objetivo é, acima de tudo, fomentar a captação de receitas próprias para as universidades, assim como também reduzir despesas permanentes, como no caso a energia elétrica, que é uma das grandes públicas de despesas das universidades. Legenda Adriana Zanotto